E trabalhadores rurais vão às salas de aula para se qualificar em cursos oferecidos pelo Pronatec Campo e levar conhecimento para as comunidades. A professora voluntária Josefa mora há três anos nesse assentamento na área rural de São Sebastião, a aproximadamente 30 quilômetros da região central de Brasília. Aqui ela trabalha na alfabetização de adultos, numa sala de aula improvisada. Desde janeiro, seis dos 20 alunos da professora deixaram a condição de analfabetos. Uma satisfação que para Josefa não tem preço. O dia que você vê que a identidade dele era analfabeto ou não alfabetizado, né? E hoje está escrito lá a letrinha dele, que fui eu que ajudei ele a fazer isso. Nossa, isso não tem preço. Josefa é formada em enfermagem e deixou a profissão depois que chegou ao acampamento. Hoje se diz mais feliz em trabalhar como professora para pessoas que sonham com uma vida melhor. Por isso, ela busca mais qualificação para transmitir conhecimento para a comunidade. E hoje ela foi a aula inaugural do curso de cooperativismo promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec Campo. Eu preciso de conhecimento para o meu 5 hectares, para os 5 hectares da minha comunidade, cada um deles. E aí eu enxergo no curso do Pronatec a porta aberta para o meu conhecimento. O Pronatec Campo tem a proposta de ampliar a formação e qualificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As primeiras turmas de 120 alunos são de 5 estados, Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, mais o Distrito Federal. Adriana é filha de trabalhadores rurais e veio do Vale do Jequetinhonha, em Minas Gerais, para se qualificar no curso de serviços públicos. Como eu já trabalho com trabalhadores e trabalhadoras rurais na minha região, eu espero poder oferecer uma mão de obra mais qualificada para esses trabalhadores. O grande desafio é qualificar o trabalhador rural, em especial o agricultor familiar, para que o conhecimento ajude a fixar esses trabalhadores no campo. Uma integração das universidades, dos institutos federais, com a demanda da agricultura familiar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do campo, dentro das suas características, dentro das suas necessidades e o principal, fazendo com que haja um fortalecimento deles no campo, e não que eles saiam do campo para a cidade. A meta do Pronatec Campo para o ano de 2013 é oferecer 27 mil vagas distribuídas em 20 cursos disponíveis em todos os estados. O curso que apresenta a maior demanda é o de agricultor familiar. O curso que apresenta a maior demanda é o de agricultor familiar.